E para você ter uma verdadeira ideia da grande movimentação que a cidade de Arapiraca apresenta na manhã de hoje, eu te convido a você, junto conosco, a dar uma volta pelas principais ruas da cidade. Acompanhe nas imagens. Praça José Marques da Silva, centro da cidade de Arapiraca. Pode abrir a imagem e mostrar, porque a imagem já fala por si só. É grande a movimentação no centro de Arapiraca na manhã dessa segunda-feira, dia de feira livre. Parece mais véspera de Natal, dado a grande movimentação. Você imagina que o Brasil está passando por um momento difícil? Arapiraca está nesse contexto? Nem parece. Comece a assistir as imagens, a partir de agora, de algumas partes do centro da cidade de Arapiraca. Rua Anibal Lima, por exemplo. Calçadão na Anibal Lima é essa movimentação que você percebe aí. Rua Estudante José de Oliveira Leite não é diferente. Praça Marques da Silva, as imagens respondem por si. Diante de tudo isso, a polícia militar. Na manhã dessa segunda-feira, está realizando uma orientação aos lojistas da cidade. Quem não está enquadrado para estar com o seu estabelecimento aberto e funcionando, está sendo orientado pela polícia militar a ter os devidos cuidados, se atender uma pessoa por vez e da porta pra fora. Mas, é claro, vale a conscientização não só para quem é empresário, não só para quem é lojista, mas para todas as pessoas que, às vezes, terminam vindo ao centro da cidade, sabe-se lá, com compromisso ou não. Esse é um dos trechos que apresenta maior movimentação na parte central da cidade. O semáforo já abriu e os carros não conseguem avançar. Tamanha a intensidade do trânsito na capital do Agreste. Nós conversamos com o tenente Emanuel e ele diz do trabalho de conscientização que está sendo feito por parte da polícia militar aqui do 3º Batalhão. Bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade a esse trabalho de fiscalização. Então, o 3º Batalhão hoje pegou o dia justamente de segunda-feira para fiscalizar locais que não deveriam ou, pelo menos, também orientar alguns que devem ser orientados e trazer sempre essa necessidade do combate ao vírus. A gente precisa dessa colaboração dos empresários, da população, para poder a gente sair desse mal, dessa pandemia, da melhor forma. E a segunda-feira, para Arapiraca, é sempre um dia que tem uma movimentação a mais, uma movimentação que é naturalmente maior. A gente busca isso porque muitas pessoas acabam vindo de outros municípios, vindo da zona rural para Arapiraca e a movimentação está um pouco maior do que é o normal. Então, o 3º Batalhão está intensificando no dia de hoje, nessas lojas que merecem a orientação e fiscalizar os estabelecimentos que não devem estar abertos. Alguns estabelecimentos já foram orientados a baixarem as portas nesta ação de hoje? Isso. Alguns estabelecimentos a gente não verificou a presença de clientes. Então, a gente sempre fica com aquela orientação de não ter aglomeração e cumprir o que diz o decreto governamental. Alguns estabelecimentos estão realmente fazendo com que o decreto seja cumprido, orientando. O que a gente observa em Arapiraca realmente é a circulação de pessoas que, como eu disse, devido à segunda, acabam vindo ainda, tendo essa cultura de vir para o centro. Mais de uma pessoa da família e isso não é bom. É bom que venha, se precisar vir, vir ao banco, vir comprar algum remédio, que venha só uma pessoa. Então, os estabelecimentos realmente estão colaborando com a manutenção do decreto. A questão toda é que as pessoas estão vindo para Arapiraca para poder até pegar um sistema de banco aberto, pegar uma farmácia aberta. Mas, durante o dia, a gente verificou que os estabelecimentos estão realmente colaborando com essa manutenção do decreto. Ah, que bom. No mais, a gente agradece, enfim, a atenção do senhor e parabéns pelo trabalho, enfim, a toda a equipe do terceiro batalhão. Ok, o terceiro batalhão aqui agradece e fica sempre aquelas orientações de não aglomeração, de uso de máscara. E vamos colaborar e torcer que essa pandemia passe logo e, com fé em Deus, a gente vai passar por isso.